Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje será uma batalha de brush pens e as marcas de hoje serão a CIS vs a Staedtler. Mas então se você já gostou da ideia do vídeo e já tá curioso pra ver quem vai ganhar essa batalha de brush pens, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem os sininhos das notificações pra você educar sem perder nenhuma novidade, porque aqui no canal eu posto vídeo das segundas, quartas e sextas. E também, gente, já vai deixar aquele like, muito like, para saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, gente. Agora chega de blá 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 e bora começar! Sim, gente, como vocês já ouviram no vídeo de hoje, eu irei fazer uma batalha de brush pens e as marcas que eu escolhi para hoje serão a CIS vs a Staedtler. E vocês vão descobrir nesse vídeo a minha opinião em relação às brush pens, se eu prefiro a Staedtler ou a CIS. Mas lembrando que vai ser a minha opinião, ok? E também, gente, no vídeo de hoje eu irei falar tudinho sobre essas brush pens com vocês. Cor, pigmentação, preço, embalagem, tudinho. Mas então é isso, gente. Agora eu vou trocar vocês de posição pra vocês conseguirem ver melhor as brush pens e também o pen test e a gente irá começar a batalha de brush pens, CIS vs a Staedtler. Bom, primeiramente, bora lá falar sobre as brush pens. Desse lado aqui eu tenho a CIS e desse lado aqui eu tenho a Staedtler. Tanto os dois kits possuem 12 unidades e que vai dar pra gente fazer a comparação bem legal das cores, né? Das duas marcas. A Staedtler tem a ponta canetinha, já a CIS não. Mas eu sei que existe a brush pen da Dual Brush, né? Da CIS, que tem a ponta canetinha, né? Porém, gente, eu acho que até não seria justo com a Staedtler eu fazer com aquele kit da CIS Dual Brush, né? Que, aliás, eu não tenho, né? Porque o kit custa mais R$100, então eu acho que, tipo assim, é uma brush pen mais elevada, assim, né? Então eu acho que essa brush pen aqui vai ser bem legal pra gente fazer a comparação com a Staedtler. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês em relação ao corpinho da caneta. Vamos começar com a da CIS. A caneta da CIS, gente, ela realmente não é muito grande, realmente não é muito grande, né? Porque ela não tem a ponta canetinha, não tem uma ponta aqui, né? É só a brush mesmo. Aqui, gente, no meio da caneta é preto, tem um desenhinho aqui da ponta da brush e tá escrito CIS Brush Aquarelável. Pra mim é muito bom, né? Que ela é aquarelável, porque eu adoro fazer aquarela, então eu acho muito bom a brush pen ser aquarelável. Aqui na ponta, né? Tem essa corzinha, né? Que é a cor da brush pen e a tampa é da cor que é a brush pen, né? Então, é bem simples o corpinho dela. Aqui tem escrito algumas composições, né? A composição da caneta. Mas, enfim, gente, gosto muito, muito, muito dessa brush pen. Eu acho o corpinho dela bem bonitinho, bem simples, tá vendo? Mas que não deixa de ser bonito. É um corpinho simples, mas como eu falei, não deixa de ser bonito, não é feio. É simples, não é muito grossinho o corpinho dela, então dá pra colocar no elástico de boa, se você quer organizar seu estojo. Então, é isso, gente. Agora, a Staedtler. A Staedtler, gente, já é um pouquinho diferente, né? É da SIS. O corpinho da Staedtler, gente, ele é todo reto. Tipo assim, gente, ele não... Por exemplo, a tampa não tem uma ondulação, algo do tipo. É todo reto, tipo assim, é todo reto, entendeu? É só, tipo assim, ó, pronto, reto assim, uma caneta reta. Ela também não é muito grossa, sabe? O corpinho da caneta também não é muito grossa, então dá pra colocar no elástico, se você tem estojo de elástico, né? E eu acho que é bem legal a brush pen da Staedtler, né? O corpinho da Staedtler. Então, né? É a mesma coisa da SIS, é simples, mas que não deixa de ser bonito. Aí, gente, aqui no meio, olha, tá escrito Staedtler Brush Letter Dual 3004. Não sei se assim pronuncia. Mas, enfim, gente, aqui no meio é cinza. E aí, tem um desenhinho ali pra diferenciar as pontas, né? Aqui tem um desenhinho da ponta da brush. Tá vendo aqui onde é a brush e aqui é onde a ponta canetinha tem o desenho. Aí, a tampa, tá vendo, é da cor que é a caneta. Então, por exemplo, essa brush aqui é vermelha e a tampa da caneta é vermelha. Tá difícil aqui de focar, mas, enfim, né? Vocês entenderam. E os dois corpinhos das canetas, tanto da SIS, tanto da Staedtler, são simples. Não tem nada de frufru, assim. É só uma caneta mesmo. A tampa com a cor da caneta. Mas, enfim, gente, como eu falei, é um simples bonito. Então, é isso, gente. Como eu falei, não tem uma preferência. Porque, como eu falei, os dois são simples, são canetas normais, assim, né? E eu gosto das duas, assim, não tem muito o que falar. Agora, em relação às pontas. Vou pegar aqui a da SIS, né? A ponta da SIS, gente, ela é assim, tá vendo, ó? Ela não é pequena, é bem grande a ponta da SIS. Mas isso também depende da pressão que você vai colocar na caneta. Dá pra fazer letterings maiores, tanto letterings menores também. Por exemplo, se você quer fazer um lettering menor no seu caderno, em duas linhas, dá pra fazer. Se você quiser fazer numa cartolina, numa coisa maior, dá pra fazer também. Porque depende da pressão que você vai colocar na caneta. Mas, enfim, a brush da SIS, né? A ponta dela é assim, grande. Aí, gente, agora a da Staedtler. A da Staedtler, gente, vou pegar aqui uma cor, né? A da Staedtler é assim, tá vendo, gente? A ponta dela é menor que da SIS. Olha, como vocês podem ver, a ponta dela é menor que da SIS. Ela é menor, né? E, gente, assim, se você fazer um lettering no seu caderno de dois linhas, dá pra fazer. Mas aí, se você quer fazer um lettering maior, tipo, bem grande numa cartolina, por exemplo, não vai ficar tão legal, porque a ponta grossa, né? Pra fazer o lettering, né? Não vai ficar tão legal assim, sabe? Se você for fazer um lettering muito, muito, muito grande assim, né? A da SIS já obedece mais isso se você quer realmente fazer um lettering grande. Mas, enfim, gente, as duas pontas são assim, tá vendo? A da Staedtler é um pouquinho menor que da SIS, mas também, gente, vai de cada caneta também, né? Mas, enfim, a ponta da Staedtler é assim, olha. E agora eu vou mostrar pra vocês a ponta canetinha pra mostrar pra vocês como é, né? A ponta canetinha da Staedtler é assim, tá vendo, gente? Ó, é uma canetinha normal. É uma canetinha mais de ponta fina, assim, sabe? E é uma canetinha normal, gente, não tem muito o que falar. Aí, gente, é isso, tá vendo? Olha, é o corpinho da caneta, eu gosto muito dos dois, né? São simples, mais bonito. A ponta da SIS é um pouquinho maior que da Staedtler, né? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês, né, o pen test dessas canetas aqui pra gente fazer a comparação das cores. Bom, agora em relação às cores, gente. Fiz aqui o pen test pra mostrar pra vocês. E as cores, como vocês vão poder ver, que vai variar um pouquinho. Por exemplo, tem algumas cores que tem da Staedtler e não tem da SIS e tem algumas cores que tem na SIS e não tem no kit da Staedtler. Essa daqui tá vendo, gente, de ponta mais grossinha, aqui, mais fininha, quer dizer, é da Staedtler e essa daqui é tudo da SIS, gente. Como vocês podem ver, é uma diferença da ponta mesmo, vocês podem ver aqui. E eu nem pressionei muito a caneta. Aí, gente, por exemplo, esse azul clarinho aqui. Esse daqui é da Staedtler e esse daqui é da SIS, tá vendo, gente? É uma diferença aí. Os dois são bonitos, eu gosto dos dois, né? Os dois têm uma proposta mais diferente. Aí, o azul escuro da Staedtler e da SIS. O preto da Staedtler e da SIS. O vermelho aqui da Staedtler e da SIS. Minha opinião em relação às cores. Eu prefiro as cores da Staedtler por ser cores mais diferentes. Por exemplo, esse roxo aqui, eu prefiro, tipo assim, gente, mil vezes mais esse roxo do que esse roxo aqui da SIS. Esse rosa aqui, eu prefiro mil vezes da Staedtler o que da SIS. Então, eu acho que a Staedtler tem cores mais diferentes, então eu prefiro as cores da Staedtler. Mas aqui é a minha opinião, lembrando, né, que essa aqui é a minha opinião. Por exemplo, aqui, gente. Na da Staedtler tem três tons de azul. Tem esse mais clarinho, esse mais escuro e esse outro tom aqui de azul mais diferente. É o que me chama muita atenção esse tom aqui de azul que eles colocaram. Já na SIS não tem. Aí, né, gente, daí tem essa diferença aí. Já na da Staedtler não tem esse tom aqui de rosa bem clarinho. Só tem um tom de rosa. Então, dá essa diferença aí, gente. No da Staedtler não tem esse tom de verde aqui mais escuro. Então, dá essa diferença aí. Mas, enfim, gente, aí, né, os dois kits têm propostas diferentes. Mas, enfim, eu fico com as cores da Staedtler porque eu acho cores mais diferentes, né. E essa é a minha opinião, como eu já falei pra vocês. Aí, a ponta, agora, canetinha da Staedtler, gente. É uma canetinha normal, não tenho muito o que falar dela. É macia. É uma canetinha normal, gente. De ponta fina, uso muito ela. Pra fazer subtítulo é ótima. Então, a ponta da Staedtler ali, da canetinha também, é muito, muito, muito boa. E eu gosto muito também. Mas, em relação às cores, eu prefiro realmente da Staedtler. Mas, como eu falei, vou repetir a minha opinião. Por exemplo, aqui, gente, esse amarelo da Staedtler, né, e esse daqui é o amarelo da CIS. Eu acho que a CIS poderia, ao invés de colocar o amarelo neon, um amarelo normal, né. Porque eu realmente não uso muito o amarelo neon de brush. Então, dá essa diferença aí. Então, por isso que eu prefiro a Staedtler. Agora, gente, em relação a valores, né. Em relação a valores. Tantantantam. O kit da Staedtler com 12 unidades custa R$59,90. Esse foi o valor que eu paguei, né, pode variar de loja, de site. Enfim, esse é o valor que eu paguei, R$59,90. Já o kit da CIS, eu paguei R$39,90. Dá uma diferença aí de uns R$20,00 por aí, né. E, gente, assim, minha opinião. Eu acho que desses dois kits compensam você comprar mais o da Staedtler. Por quê? Porque o da Staedtler já vem a ponta canetinha. O que é muito bom. Por exemplo, gente, um kit ali da CIS, você custa R$40,00. Aí, gente, um kit de 12 unidades, gente. Se você for comprar de uma canetinha, assim, realmente boa. Vai custar mais de R$20,00. Um kit de canetinha de 12 unidades, né. Vai custar mais de R$20,00. Se você realmente pegar um jogo de canetinhas bom. Então, eu acho que isso é mais caro. Então, se você comprar o kit da Browse da CIS. E depois um kit separado de canetinha. Vai sair muito mais caro do que essa Browsepanda Staedtler. Então, eu acho que o preço da Staedtler, gente. É um preço muito, muito, muito bom. Porque vem a ponta brush e a ponta canetinha, gente. Então, eu acho que, tipo assim, gente. Eu ficaria a cara da Staedtler. Porque eu acho que a Staedtler é uma brush pen melhor. E ela também dura mais. Na minha opinião, né. A brush da CIS, né. A ponta da brush da CIS. Ela estragou muito fácil. E eu cuido muito das minhas coisas. Mas, mesmo assim, estragou mais fácil. Com mais facilidade. Então, da Staedtler tá durando mais comigo até, entendeu. Então, eu acho que a da Staedtler é um kit melhor pra você comprar. Lembrando que essa daqui é a minha opinião. A sua opinião pode mudar. Você pode preferir mil vezes às vezes da CIS. Então, essa aqui é a minha opinião. Mas, enfim, gente. Em minha opinião, eu faria você comprar, né. Na minha opinião, a brush pen da Staedtler. Se você comprar um kit entre a CIS ou a Staedtler. Você poderia comprar a da Staedtler. Porque, como eu falei, ela dura mais. A ponta dura mais. Tem a ponta canetinha, que é muito boa. Então, já é 2 e 1, né. Então, é muito bom mesmo. Então, eu ficaria entre CIS e Staedtler a da Staedtler. Porque as cores também são mais diferentes. A ponta dura mais. Enfim, gente. E também é por conta, realmente, da ponta canetinha. Porque, se você for ver, a diferença de preço não é muito grande. Então, né. Realmente. Mas, então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora, bora lá finalizar o vídeo com vocês. Bom, gente. Antes de finalizar o vídeo com vocês, né. Que eu falei ali no final que ia finalizar o vídeo com vocês. Eu esqueci de falar pra vocês a transferência das canetas, gente. Então, bora lá falar isso com vocês antes de finalizar realmente o vídeo. Aqui tá um penteste das canetas, como eu já mostrei pra vocês, né. E aqui, gente, atrás, né. Não ligue aqui que tem algumas coisas escritas. Mas, enfim, olha. Aqui, gente, passou essa transferência aqui. Lembrando que aqui era da Staedtler. E aqui era da C, gente. E como vocês podem ver, a Staedtler passou realmente só uma sombrinha. Quase nada. E, tipo assim, não dá pra ver, né. Eu ia falar uma palavra. Mas, enfim, gente. Vocês entenderam. É só uma sombrinha que a Staedtler passou. E, tipo assim, gente. Não passou nada pra trás. Já da C, gente. Passou muito pra trás. Olha. Tá vendo aqui? Olha a transferência que fez, ó. Quase todas fizeram essa transferência aqui, ó. Da C também, ó. Fizeram essas transferências, ó. Essa aqui também é da C, olha. Tá vendo? Então, da Staedtler praticamente não passou nada. E da C já passou bastante. Por isso que eu também prefiro a Staedtler por conta disso. Porque a C realmente passa muito pra trás, né. Então, um ponto negativo aí da brush da C. Mas, enfim, gente. É isso. Essa aqui foi a transferência, pra vocês saberem. E lembrando que a gramatura do caderno inteligente, que foi onde eu testei as canetas, são 90. Então, num caderno normal de 56, né. A gramatura de 56 pode passar bem mais o da C, né. E da Staedtler vai passar bem menos. Então, é isso, gente. Agora, realmente, bora lá finalizar o vídeo com vocês. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Adorei gravar essa batalha de brush pens pra vocês. Também espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, gente, que essa daqui é a minha opinião em relação às brush pens. Mas você pode ter uma opinião totalmente diferente em relação às brush pens. E tá tudo bem. Ok? Mas, então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo. E também ativem os sininhos das notificações. Pra você, de caso, perder nenhuma novidade. Porque aqui no canal eu posto vídeos das segundas, quartas e sextas. E também, gente, já vai deixando aqui em like. Muito like. Para saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas, então é isso, gente. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!